Tenho como objetivo, após ser oficial, abrir meu próprio negócio e ser empreendedor. Algum bizu? Cara, você está se espelhando em algum cara que eu conheço, hein? Tem alguém que eu conheço que tem uma história meio parecida com essa aí que você está falando. Cara, bizu que eu posso te dar é o seguinte. Foco nas fases. Foco nas fases. Você é candidato agora? Então se você é candidato, o foco é passar no concurso da SPSEX. Você não quer ser oficial? Foca em passar no concurso da SPSEX. Não adianta você ficar focando em várias coisas. Neste momento, foque em passar no concurso da SPSEX. Uma vez que você estiver lá dentro da SPSEX, aí o que você vai fazer? Você vai focar na sua formação, que é muito intensa. Você vai ter provas, você vai ter atividades, você vai ter um monte de coisa. E aí você pode reservar uma energiezinha que você tem, tá? Para ler um livro bacana sobre empreendedorismo, sobre educação financeira. E aí durante os seus cinco anos de formação, faça uma coisa que eu não fiz, tá? O que é que você faz? Você vai se desenvolvendo um pouco mais nessa área. Se empenha na sua formação, tá? Mantenha o empenho na sua formação, porque não adianta nada. Você, pô, ser reprovado lá na SPSEX ou na AMAN ou acabar nem se formando. Não adianta. Então você tem que dar o gás na sua formação. Só que aí, ó, à noite, sempre que der tempo, lê um bom livro. Compra um Kindle, né? Uma parada, pô, muito massa. Compra um Kindle para você ter milhões de livros na palma da sua mão, né? Lê livros bacana, de repente faz um curso online que vai te ajudar, porque você vai ter seu notebookzinho lá como cadete, você vai ter acesso à internet. Então vai lá e faz um curso, né? E aproveita esses cinco anos para você ir se desenvolvendo nessa parte de empreendedorismo, nessa parte de finanças, tá? Que é totalmente possível. E aí você vai, de repente, quando você chegar lá, quando você for um oficial e você for empreender, você vai evitar de cometer diversos erros que eu, por exemplo, cometi. Não pega o empréstimo na mão, Farias. Não pega o empréstimo na mão. Tá? Então, ó, você vai, de repente, não cometer vários erros que eu cometi, que outras pessoas que eu conheço cometeram. Então é mais ou menos por aí, beleza? Foca nas suas fases, Jonathan, beleza? A fase agora é de candidato. Tranquilo? Não pega o empréstimo na mão. Não pega o empréstimo na mão. Tchau, tchau.